4 pessoas morreram em decorrência de um acidente entre um carro e uma carreta no quilômetro 567 da BR-163 em Nova Mutum, a 269 quilômetros de Cuiabá. No carro viajavam 5 pessoas, 2 delas foram vítimas fatais e 3 foram socorridas em estado grave, sendo que uma adolescente de 12 anos e uma mulher de 53 anos não resistiram e também morreram ao dar entrada no hospital. Ainda não há informações sobre as circunstâncias do acidente, a Polícia Rodoviária Federal deve investigar o caso. Débora Ramos para o Boletim 90 segundos da TBO.